O Passos Coelho, não sei se viu, em princípio viu porque eu sei que é fã dele. Desde pequenina. Sim, exatamente. Ele veio falar de uma sensação de insegurança ligada à imigração, uma sensação que não tem qualquer suporte nos números das estatísticas, não há nenhuma relação entre o aumento da imigração e o aumento da criminalidade. A senhora não acha que isto de trazer sensações que sobressaltam para a política devia estar circunscrito às da sua avó? Obrigada. Obrigada por trazer a minha avó. Já calculava-se. Só que no caso da minha avó não era apenas uma sensação, não é? Era uma sensação que tinha uma lei por trás, que era tão boa ou tão má, que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional também teve a sensação que ele era capaz de ser um bocadinho injusta. Agora, eu tenho uma sensação que o PSD ficou com uma sensação de insegurança quando eu trouxe a Lei Cristas para o debate público. Mas essa é uma sensação minha. Pode não corresponder minimamente à verdade. Sim, eu também não quero estar a insistir neste tema. Vamos mudar de assunto. A senhora defende o controle público dos CTT. Não acha que a privatização dos Correios até correu bem? É certo que o serviço é pior, às vezes a correspondência não chega. Mas isso significa que há a menor probabilidade de a sua avó ficar assustada com cartas. Minha avó vai estar a adorar isto. Os Correios têm sempre esta coisa boa, não é? As cartas boas nunca chegam, as cartas más chegam sempre. Mas há uma carta que eu sei que chega, que é a cartinha dos donos do CTT com o cheque lá dentro para o Partido Chega. Aí de certeza que chegam. E eu até me pergunto como é que podemos confiar em alguém que financia o Partido Chega para gerir o CTT de forma eficiente. Acho que é difícil de acontecer. Mas uma coisa é certa. Depois de receber o cheque, vamos ver. O André Ventura defendendo a Assembleia da República, o que quer que seja, que os donos do CTT querem. Então, vamos lá.